O que é que tu é da Clementina e da Luísa? Sou a filha caçula. A filha mais nova? É a mais nova. São quantos filhos? São sete. Sete filhos. Quantas mulheres? Quatro mulheres e três homens. E o mais velho é? Era o Auri Pedro Lunkes. E depois vinha? Quem é que vinha depois? Depois vinha a Ilga Agatha Lunkes. E depois era a Sônia Maria Lunkes. E depois era o Edio Aloísio Lunkes. E depois foi a Irene Lúcia Lunkes. E depois foi Alessio José Lunkes. E por último era a Marlene Maria Lunkes. Marlene? Era eu. O que é que tu te lembra da tua mãe? A tua mãe faleceu há quantos anos? Há 46 anos, né? 46 anos. Que idade tu tinha? Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. 13 anos. É. Como é que tu te lembra fisicamente da Clementina? Como é que ela era fisicamente? Fisicamente. Ela era alta? Ela era baixa? Ela não era muito alta. Ela era média, né? E ela era uma pessoa gordinha, que magra também não tinha nada, né? Comia bem? Comia bem. Coitadinha. Ultimamente nem podia mais comer bem, né? Por causa da doença dela. Mas ela era uma pessoa muito faceira, muito querida. Hum. Todo mundo gostava dela. Pelo que eu sei, ela inimigos não tinha. Como é que ela era? O que que ela se vestia? Como é que era a roupa dela? Ela se vestia muito simples. Era vestidos. Geralmente vestidos. Saia com blusa. É. Calça comprida não servia a mãe, né? Eu me lembro dela com um vestido... Eu tenho duas imagens da avó. Que era ela com vestido preto de bolinha branca. Isto mesmo. É. E são as duas imagens que a mulher na avó tava com o mesmo vestido, né? É. Era verde também ela. A gente... Gostava de verde. Verde com branca. Ela também usava. Pela última, a roupa dela era verde. Eu não esqueço. E sapato? Era uma saia e uma blusa. E sapato? Sapato? Ai, gente. Eu sinceramente não consigo me lembrar disso. Tamanco, sapato... Eu acho que era sapatinho, sim. É. Não era nada escandaloso, né? Porque a mãe não era disso, né? Muito discreta. Muito discreta, é. E... Cabelo? Cabelo curtinho. Que cor. Primeiro ela tinha preto. Cabelo preto. Era preto. A mãe ainda tinha cabelo preto. Ela morreu com 54 anos. E o cabelinho... Seu cabelo? Olha... Tinha um que outro, mas era muito pouco. Muito pouco. Sempre o preto prevalecia ainda, sabe? Uhum. E a voz dela? Os olhos? A voz dela. A voz era uma voz bem suave. Aguda, grave, grossa, fina. Não, não era... Era... Era média. Não era muito grossa. Uhum. Falava calmo, falava passada. Falava muito calmo. Aham. Bem calmo. Pelo menos pra mim. Eu era nenê, né? Até a beijo. Ha, 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 ha. Ah, isso aí é... Às vezes a gente se lembra... Parece que foi ontem, né? E a pele dela? Mais escura, mais clara? A pele era... Bem clarinha. Era clarinha. Do pai era mais escuro. Do pai era bem escuro. É. 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 Fala um pouco das terras. Como é que eram as terras? Onde é que tava a casa? Como é que eram as terras de vocês? Fisicamente, assim... O que que tinha? O que que tinha? O que? Eu sei que tinha um potreiro. É, tinha potreiro. Tinha um arroio, cascata. Um arroio que tu tomava mais sempre. Sempre. É. É. E... Na época a gente lavava a roupa lá no arroio. Que não tinha água encanada. A água que nós tínhamos dentro de casa era cisterna. Né? Tinha frutas à vontade. Sempre. Sempre, sempre tinha frutas. E o arroio dava peixe? O arroio dava peixe. Mulsum. Eu lembro que eu fui no arroio e nunca podia tomar banho. Eu nunca consegui tomar banho. Porque a mãe deixava só uma estrela contigo, né? E eu não quero ir na rua também. Hoje eu não tomo muito com você. Esse Mulsum até ficou na história. Porque eu tava tomando banho. E esse Mulsum tava lá e eu me assustei achando que era uma cobra. E eu gritei desesperada pra Irene, né? Que ela tava mais longe. Pra ela chegar. E aquele Mulsum ficou na história até hoje. Eles debocham de mim por causa do Mulsum. Que eu tinha me assustado do Mulsum. Que era grandão, pertão. Mas era bem grande, sério. E pescaram ele ou ele só? Sim, foi pescado. Mas não no mesmo dia. Ah. Mas o tamanho. O bicho grande do lado. Não, era. Era Mulsum grande. E daí a turma, lá dos rapazes, né? Eles gostavam de pegar Mulsum. E eles foram, eu sei que foi uma turma de acho que uns oito, dez. Só pra caçar. Só pra caçar o bicho. Aquele Mulsum. Eu sei que nós acabamos comendo ele. E como é que prepararam o Mulsum? Ficaram ele ou... Isso a minha mãe fez. É, ela fritou. Ela fritou. Foi frito, né? Foi frito. Muito gostoso. É, muito gostoso. É, Mulsum é uma carne muito branquinha. O que que tinha perto da terra? Me lembro que a terra era dividida. Você tinha a casa de um lado. Tinha uma estrada. Tinha a escola. Que dividia a parte dos bichos, do poteleiro. Isso mesmo. O paiol lá. O paiol que tinha uma estrada. O chiqueiro de porco. O chiqueiro de porco. Era tudo... Era de um lado. E a casa... Aí tu tinha que atravessar a rua. A casa era do outro, né? O que que tinha perto das terras? Perto das terras? Uma escola. Uma escola. Era do lado. Que era na nossa terra mesmo. Ainda era a escola. E depois tem a igreja católica. Que era... Alguns metros ali, né? 300, 400 metros. Isso. Muito pouco. O salão de baile era perto. Né? O jogo... O campo de futebol também ali. As nossas terras ali. Tudo era perto, né? Nós tinha um lugar... Bom, esse lugar lá é muito lindo, né? É lindo. E os vizinhos mais perto, qual era a distância deles? A distância... Ai... O que que eu vou te dizer? Quantos metros? Não... Mas aqui era 2 quadras, 3 quadras... É mais ou menos isso. Olha... O bairro mais próximo era do meu tio. O Vendelino, né? Que daqui da nossa casa se enxergava a casa dela. Dele? Deles, né? Quanto... Qual é o tamanho das terras? Quantos hectares? Sete hectares. Era a nossa. Era a terra de vocês? Era a nossa terra. É... E é uma terra, assim... Vária a realidade. Que poucos tinham lá, né? Que era bastante plana. Era bom de... De... De plantar, né? É. Tinha... É do potreiro que tinha bastante gado. Ah, o potreiro. Tinha ovelha também, não tinha? Não, ovelha não. Mas tinha cavalo. Tinha bastante gado. Porcos. Galinha. Sempre tinha de montar frangos, né? Galinha. Tinha marreco. Marreco. Isso mesmo. Tinha bastante, né? Marreco. Marreco. Como é que era a cozinha de vocês? Eu me lembro um pouco. Como é que era a cozinha? O espaço da cozinha? Onde é que tava o fogão? Que tamanho era a cozinha? O que tinha na cozinha? Olha, na época a gente só tinha... Foi isso que a gente lembra da cozinha? Só tinha fogão a lenha. Sim. Não tinha gás. Uhum. E tinha uma... Eu não sei como é que se chamava aquilo que a gente guardava. O arroz, a farinha, o arroz, tudo, sabe? Tuia. Uma tuia. Isso mesmo. A matulha que tu levantava pra casa. Isso. E aquilo era banco também de sentar em cima daquilo? Era banco pra sentar em cima, mas... É que tu puxava e tava embaixo... Isso. Isso mesmo. A farinha, o açúcar. Tinha essa tudo? Tinha um guarda-louça daquilo bem antigo que eu... Olha, se eu pudesse, comprava um hoje. Ah, guarda-louça, uma pia e o paneleiro que a gente tinha na cozinha, na época. Esses que tu monta, que é uma torre, né? Isso mesmo. Tinha panela de ferro, de alumínio? Tinha. Panela de ferro, caçarola. E de alumínio tinha também? Aham. Ou só ferro? Sim, tinha de alumínio também. Mas a de ferro era a que a gente mais usava, né? Tudo foi na lenha? Tudo. Chaleira preta. Que é que fazia o fogo sempre. É, o fogo era o pai que fazia. Eu me lembro. É? Ele levantava de manhã às 5 horas. Cedinho. Todo dia. E daí ele tomava chimarrão. A primeira coisa que ele fazia, fazia fogo, fazia um chimarrão. E quando era 6 horas ele ia pro trabalho. Meu pai era muito trabalhador. Me diz uma coisa, e na cozinha não tinha mesa? Vocês não comiam na cozinha? Era na sala de jantar só, né? Era do ladinho. Era o lado da cozinha. Na cozinha que eu sei, nós tínhamos a pia e o guarda-louça, o fogão, a lenha. O paneleiro. O paneleiro. E aquela, como é que é? Tulia? Tulia. É, que nós guardávamos os alimentos. Sim. É a farinha. É, isso. O arroz no outro, o feijão no outro. Isso. Aí tu sabe que eu não me esqueço. Uma altura assim, ó. Deixa lá. Vamos lá. Eu não me esqueço. Do, do, do... Nós tínhamos muita banana. Aquela banana da terra. Isso mesmo. Coisa mais gostosa que tem. Tudo em caixinha. Tudo em caixinha. Aí o pai cortava uns sete, oito caixinhos e pendurava em cima do fogão a lenha. E daí aquele calorzinho da, da, do fogão a lenha, ele madurecia mais ligeiro. Ah, as banhinhas mais rápido. É. E as linguiças. E as linguiças penduradas. Amarrada uma cordinha e pendurada. Eu tenho muita saudade daquele tempo. É. Muita mãe. Eu imagino. Era um lugar tão tranquilo. Porque a mãe dizia assim pra nós. Ai, fecha a porta. De noite. Porque senão os cachorros vão entrar. Os bichos, né. Mas não que tinha ladrão ou qualquer coisa assim. Era só os bichos. Era só os bichos. Para os bichos não entrarem dentro de casa, ela dizia fecha a porta. Só que não precisava trancar nada. Só fechava a porta e ia deitar. E assim a gente amanhecia. Era muito bom. Nessas épocas não voltam mais. Quem ia para a cozinha? A cozinha. Quem fazia o serviço da cozinha? O serviço da cozinha enquanto que a mãe dava viva era ela. E vocês ajudavam? Nós ajudávamos ela só. Que ela ficava cozinhando em casa, né. De manhã principalmente. E nós íamos para a roça, né. Uhum. Mas... E daí ela não ia para a roça. Vocês iam para a roça ou você trabalha na roça? De manhã. Ela ia também para a roça. Mas de manhã ela ficava em casa. Fazia o serviço da casa. Geralmente ela ficava cozinhando dentro de casa, né. Esperava com aquele almoço pronto. A gente chegava 11, 11 e meia. Calor! No verão, né. Uma comidinha cheirosa. É muito bom. É muitas lembranças boas. Eu imagino. Eu imagino. Olha, meu Deus do céu. Marlene, justamente isso aqui. Eu trabalho um pouco. Eu quero ver se tu tem lembranças também. Se o som te gera alguma lembrança. Tá. Esse som. Então eu vou colocar para ti agora alguns sons. Os primeiros sons que eu vou colocar. É tentar colocar um pouco os sons do ambiente de vocês. Tu vai ver algumas coisas que são do lugar, né. Sim. E daí também eu vi esse som. Tu vai tentar te aumentar. Tu vai ver se eles te ajudam a pensar um pouco. Voltar para a época da família de vocês. Quando vocês cozinhavam. Quando vocês chegavam em casa. E depois eu dei alguns sons diretamente da cozinha mesmo. E tu vai ver. Ah, se tu te lembrar de alguma coisa. Ah, isso eu me lembro quando a gente fazia isso. Daí tu conta o que diretamente quiser contar. E ela diz. Não, eles não lembram de nada. A gente segue adiante. Tá. É bem tranquilo. Tu vai ouvir uns sons. Uns sons bem. Bem assim. Da natureza. Do local. Do dia. Tá. Hanglikats. Uhum. Ha ha. Ha ha ha... Ho ha... Bomos tempos. Um relógio batendo. Uhum. É o sino, hubam. Sino batendo... Ahum. Seis horas da manhã, onze e meia e às seis da tarde. Era a hora que ele batia? Nós sabia direitinho. E por que não batia nele dia o sino? Eu acho que era onze e meia que batia. Porque eu me lembro que daí era a hora de nós ir pra casa. Quando estava na roça, quando o sino batia... Olha os porcos. Os porcos. Quando o sino batia, aí nós tínhamos que ir pra casa, que estava na hora do almoço. Já sabia que tocava o sino. Já sabia, tocava o sino que era perto. Era a hora de comer. Era a hora de comer. E de tarde batia de novo sino? Às seis da tarde. E daí que era hora pra alguma coisa? Não, daí nós largávamos da capina pra fazer pastro e ir pra casa tratar o bicho. Mas o sino saiu pelo mais ou menos aeromarco? O sino era o marco, é verdade. Não usava relógio. Nós sabia que o sino batia e sabia que era tal hora. E de manhã? De manhã às seis horas. Seis horas. Seis horas da manhã batia o sino. Aí acordava todo mundo? Acordava. Às seis horas da manhã batia o sino. Tá. Vê se eu estou tirando isso aqui. Tirando o leite. Tirando o leite. Aham. Bem isso. No início da caneta, quando começava, dava a querer. Tem alguma história engraçada? O que a gente lembra? O que a gente lembra disso? Ah, eu tinha que levar pra sair de manhã pra tirar leite. Isso eu me lembro. Olha os gatos atrás do bolo, né? Tá enchendo, né? Tá enchendo, tá enchendo. E a tu não tirava o leite? Eu tirava o leite, mas sempre. Porque claro, quando eu era muito criança não, né? Sim. Mas depois, tá? A gente tava sempre junto, né? Tinha que aprender. Claro. Claro, tinha que aprender. É. Agora, o café? Essa é o cachorro que vocês lembra. O que te lembra isso? O som te lembra o café? Arrumando a boca até? Aham. O cachorro tá trabalhando aqui. Não. O que você tá falando? O que você tá fazendo? É Fritando bolinho Fritando ovos Pode ser, Tem É O que tu acha? Acho que é fritar ovos Vocês comiam ovo melhor? Eu vou fritar, comia Comia? É, quem fazia? Era a mãe Que lê um dela fazendo? Ela Muito, muito Como é que ela fazia? Mãe É, ela pegava e largava o ovo na banha quente Por isso que dava esse somzinho aí Esse somzinho na banha quente É, banha quente É verdade E o rífero tá bom, né? É, muito bom, muito gostoso É E quando tua mãe não ia mais Quando tua mãe deixou de ir Que é que fazia o serviço? O almoço, o rífero? Ah, mas daí era comigo E aí era contigo Depois, quando a mãe faleceu Daí a Irene Minha outra irmã Sabe a Irene? Que casou Sim, a tira E daí eu fiquei Eu e o pai só em casa Daí eu tinha que fazer eu Não adianta Sobrou tudo pra mim Aquilo que eu não sabia Eu tinha que aprender sozinho E eu aprendi Fazer tudo E fez bem, né? Fez bem Até hoje E fazia tudo repetido Que tua mãe fez Ou tu fazia coisa diferente? É Eu não Eu repetia Eu fazia De tudo que era Muitas vezes Eu repetia Que não dava certo na primeira Na segunda, terceira vez Dava certo Fazer bolacha Fazer massa em casa Tudo Tudo a gente fazia Na época Não se comprava Essas coisas Era tudo feito em casa A primeira coisa Era o pão O pão É O pão Tu não comprava A gente fazia em casa Cuca Pão Bolo Tudo Tudo Não se fazia E era feito no forno De barro Nada Não tinha fogo a gás Na época, né? E ficava gostoso Açava a batata doce O problema é bom, né? Muito bom Bom, isso aqui Esse som te dá Um que te ajudou Te lembra alguma coisa Ralando Não Vou serrando Serrando leite Não Vou tentar de novo Ver se tu lembra alguma coisa Tu deve estar Eu me lembro Mas eu lembro do barulho Mas não Parece ser randoleno Ralando Ah, ralando Cenoura É ralando? Pode ser E esse aqui Que é um pouquinho parecido Tem todas as panelas? Ai, o que que é aí? Pode ser Tem todas as panelas Tem que achar que é Esse aqui O que é? É o relógio Não? Não Não é que isso Não é que isso Não é que isso Não é que isso A gente lembra alguma coisa? Tem uma cena que vem na tua cabeça, naquela época. Que tempero vocês ficaram? Vocês tinham tempero verde? Sim, tempero verde, cebola. Herdas. É ele? Aham. Isso aqui. Está estourando pipoca. Nós plantávamos, colhávamos e era festa da pipoca no dia de chuva. Festa pipoca de chuva? Dia de chuva. Nós fizemos em casa mesmo. Nós fazíamos, sentíamos. Fala mais, fala mais. Conta mais. Como é que era a pipoca? Como é que era a pipoca? Quem fazia? A avó fazia? Tu fazia? Olha, todos assim, enquanto eu não estava em casa, todo mundo sabia fazer. Mas geralmente era a mãe que fazia, né? Aham. É. Então, eu sei que era a pipoca que ficou melada, era muito gostosa. Todo mundo gostava. Fazia com sal também, não? É? Fazia com sal ou só melada? Não. Só doce? Só doce. E ia sempre com chimarrão? Sempre com chimarrão. E daí o chimarrão, que é amargo, come pipoca doce e é bem, né? Ah, claro. É. E melada você fazia o mesmo? Nós mesmo fazia. Rapadura. Muita rapadura. Marbaridade. Com cana que vocês plantavam? É, a cana que nós plantávamos, nós plantávamos o amendoim, a gente colhia o amendoim e fazia muita rapadura. Porque a gente tinha tudo, era só fazer, né? E como é que fazia rapadura? Depois nós tomava chimarrão e comia rapadura. E como é que fazia rapadura? A rapadura era feita com melado. Sim, mas fervia o melado? Sim, sim. Torrava o ósseo, torrava? Nós fervia o melado, mas primeiro nós mohia a cana, né? Aí depois eles ferviam o melado. E até que eles chegassem a um certo ponto, daí a mãe colocava o amendoim. Aí eu não tinha essa prática, mas a mãe sabia direitinho a hora de tirar do fogo, né? E botava dentro de uma forma. Sim. Aí depois nós comia. Mas ela chegava... Ela ia entorar um pouco? Ela torrava o amendoim? Nós torrava o amendoim. Tirar aquela casquinha? Sim, sim, sim. Nós torrava o amendoim. Com a casquinha, sem a casquinha? Sem a casquinha. Sim. A gente torrava, tirava a casquinha e daí colocava... No melado fervendo? No melado fervido já, né? A mãe tava fervendo. E daí depois saia aquela rapadura, né? E quem gostava mais da rapadura? Eu não sei, todo mundo gostava. E sentava todo mundo junto e comia? Todo mundo sentava junto com o chimarrão. Quando ela tinha pipoca, tinha rapadura. Ou cueca virada. Ou cueca virada. Ou cueca virada. Vamos comer uma cueca virada aqui. Falei cueca virada. Pode comer. E isso só quando vocês vinham pra roça. Quando nós não íamos pra roça. É. Porque assim já... A rapadura nos comia de noite, na hora meio-dia também, né? Uhum. E nós fazia muito... A mãe também fazia doces. E esse serviço normal não saia dessas coisas? Não saia dessas coisas. Não, não, não. Era das seis da manhã. A gente levantava, tratava os bichos. Tirava leite. E depois tomava café. Daí depois a gente ia pra roça. Uhum. Quando o cinto tocava... Era a hora que o almoço tava pronto em casa. Aí nós pegava nossas ferramentas e ia pra casa. A enxada nas costas e vamos pra casa. E depois de almoçar? Depois de almoçar, a gente sempre descansava. Uhum. Nós lavava a louça, limpava a cozinha. E daí meu pai e a mãe sempre descansavam. Tinha a hora de descanso. Antes das duas, duas e meia, a gente era difícil ir pra roça, né? Uhum. Depois de noite ficava até... Né? Não tinha essa de largar seis horas. Ah, ele tinha que tratar os bichos, né? Fazer pasto, ir pra cá, tratar os bichos, tirar leite de novo, né? Porque não tinha luz dentro da estrevaria e ele tinha que fazer essa parte ainda antes de escurecer. Antes de escurecer, né? Mas não tinha querosene? Tinha, não tinha de querosene? Mas o meu pai dizia assim. A gente pode perguntar pra todos da família. O pai diz que quando anoitecer tem que entrar pra dentro de casa. E de levantar cedo de manhã, quando amanhã cedo tem que dar um serviço. Tem que ir pro serviço. Sim. Então, quando chegava a escurecer, por isso ele não botava... Nós tinha luz elétrica. Mas no paiola, no chiqueiros e portas, essas coisas, ele não botou luz. Porque ele disse que depois de noite, era nove horas da noite, tava todo mundo em função ainda. Ah, vocês tinham luz elétrica? Nós tinha luz elétrica. Na minha época, sim. Sim. Ah, achei que não tinha. Não. Nós tinha aquela... Lampa de querosene, nós tinha quando faltava luz, né? Uhum. A gente tinha. Mas, quando eu nasci, é que eu me lembro, nós sempre tinha luz, né? Os mais velhos, sim, né? Daí não tinha. E daí o pai não queria. O pai dizia assim, ó, se trabalhar de sol a sol, né? Depois tu trata teus bichos, te recolhe, toma teu banho... Bom, era no inverno que o sol era curto, né? É verdade. Vou colocar um som aqui, vamos ver se tu reconhece o som. Acho que tem um som bem particular pra ti. Ah! Uhum. 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 Ah. Uhum. 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 Deu errado. Deu errado, agora eu vou te mostrar de novo. Reconhece? Parecido com alguma coisa? Eu me lembro que esse somzinho pode até ser, mas fazia manteiga. Sabe, a mão eu botava dentro de uma laça e eu tinha que sacudir e sacudir até que aquilo virava manteiga. E esse somzinho é mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso. É o som que eu busquei para a preocupação do mentir, esse som aqui. Eu sei que você fazia manteiga em casa. Não, eu fizia manteiga em casa. Aí não tinha que fazer, fazer, fazer com a nata. A mãe botava nata, a larela não tinha que sacudir até que... Ela botava nata no... Dentro de uma lata. Tá. E daí ela pedia para nós sacudir até que virava manteiga. E daí fechava a latinha e... Sim, ela fechava a latinha e tu tinha que sacudir. E como é que tu sabia que a manteiga estava pronta? Porque quando ela soltava aquela aguinha, o soro... Daí começava a chacoalhar diferente. Daí a gente sabia bem direitinho. Mãe! Meu, tá certo! Mas o que era diferente? Como é que a lata estava fechada? Sim, a lata era fechada. O que era diferente? É, tu notava? Porque tu... Tu notava no som também que era diferente? Claro, com certeza. No som também. Parecia que tinha água lá dentro. Ah, porque antes parecia que era um creme. Depois parecia que era um som de água. É, e depois parecia que era um som de água. É, quando ela soltava. E tu sente... E tu sente... Eu cansava. Eu cansava de fazer isso. Isso é uma física, tu sabia? Hoje em dia tu não vai fazer outras coisas com essa física. É a tua academia. É a minha academia. Tu que fazia então, Ana? Eu fazia. Quantos quilos de manteiga tu fazia? Ah, isso aí eu não sei porque o pai... A mãe não vendia. Nós fazia pra casa, né? Aham. Era uma latinha pequena, grande? Era uma lata assim que cabia o quê? Um quilo mais ou menos dentro. Que nós fazia, né? Uhum. E... E daí... Eu sei que era pro nosso gasto. Que a gente manteiga não vendia. Sim. Porque nem nata. Isso era só pro nosso gasto. Aí a gente fazia bolo de manteiga. Ai, coisa mais boa que é do bolo, né? De manteiga e botava no... Passava no pão. A gente vendia o leite, né? E outros não? Mas nós, pai. Nós desnatava aquele leite. Vendia na cooperativa, né? Nós desnatava aquele leite. E não muito. Sempre só pro nosso gasto, né? E tá... E quando tu abria a lata tinha aquele soro e tinha manteiga. Tinha manteiga. E a manteiga ia pra onde? A manteiga. Tu botava ela num pote, botava ela onde? Não. A gente largava dentro de... A mãe fazia uma bolinha assim com as mãos, sabe? Largava dentro de uma água bem fresquinha. Bem... E aquela água trocava sempre, não? Sim. Aquela água nós trocava... Tinha que trocar todo dia, né? Porque não tinha geladeira, né? É. Isso mesmo. E depois mesmo assim, ó. A gente não fazia pra guardar. A gente fazia mais pra quando tu usava, né? Usava e depois... Às vezes sobrava um pouco, daí tu pegava e passava no pão. Uhum. Né? Que tinha... Alguns gostavam bastante de uma... Manteiga, né? De pão. E aquela água que sobrava da nata? A que nós dava pros porcos. Pros porcos? Pros porcos. É. Não faziam nada com aquilo em vocês? Não. Que gosto tinha aquele? Ah, eu não sei porque eu nunca provei. É? Uhum. Nós não fazia. Eu sei que... Que eu me lembro nós dava pros porcos. É claro. Nós só tirava a nata porque o que dava pra fazer. Não. Às vezes eu tô soltando aqui. Sim. Pode fazer e aproveitar pra outras coisas. Sim, sim. Não. Eu lá em casa não se aproveitava. Que eu me lembro não. E os porcos gostavam? Mas... Imagina se não. Tava esperando já. Tinha cheirinho de leite aqui. Tinha. Tava esperando a sobrinha já. Hum. Que boa. Nós guardava tudo. Tava esperando. Sabe? Os porcos lá em casa. Era tratado. É... Olha... Sinceramente. Como reis. Sinceramente. Só os porcos. Por isso que a carne de porco era mais gostosa do que hoje. Ah claro. Hoje em dia a carne de porco não tem mais... A própria banha não tem mais aquele gosto. Claro. É outra alimentação né. Era com aipim, batata doce, cana, milho. Só coisas boas nós tratávamos nossos porcos. As vacas também. As vacas sempre tudo... Não é que nem hoje em dia. Tem né. Que eles tratam esses porcos ali. Ai. Eu não quero nem falar. Mas e a química? É verdade. Deixa eu ver se tu conhece e reconhece esse som também. Que eu tenho que deixar de ir embora. ? Que eu tenho que cheia vida. Eu nem pensava o que uma desenha. Ah理ig pra mim PI釦 de chuva. Que eu tenho Um o que tinha em casa direito. O que ela te lembra? Eu lembro a minha mãe, muito. Lembra a tua mãe? Minha mãe. Por que ela lembra a tua mãe? Porque a família cantava muito, nas festas, principalmente. Porque cantava essa música. E a tua mãe cantava também essa música. Como tu és, bonita? Oh, Isabela, oh, Wichel, Pistu. E a tua mãe cantava ela também? A mãe cantava. A mãe cantava muita música em alemão. É, cantava pra vocês. É. Quando era pequena, cantava no berço também, cantava pra Trimina. Isso eu não me lembro. Tá. Mas a gente lembra dela cantando muito. A minha mãe. Sua mãe era uma pessoa muito, muito, ó. Sempre dizem que a fruta não cai longe do pé, né? Por quê? Porque a mãe era muito faceira também. Faceira? Ela era muito faceira. Ela cantava na turma. Ela era muito faceira. Que nem as gurias. Nossa, por isso que eu te digo. Os rapazes também, todos eram faceiros. Né? Na família. Eu me lembro. Todos, todos. Farristas. E onde é que mais vocês cantavam? Vocês cantavam? Em que situações vocês cantavam? Na cozinha? Na cozinha. Isso mesmo. Nós cantava depois do almoço, muitas vezes. Nós ligava o rádio. Tinha um rádio bem antigo lá. Na sociedade, nas festas. Nas festas, sim. Isso muito nas festas. Aham. Aham. E isso aqui? Ah, esse é um relógio na parede. Vocês tinham? Não, não. O nosso relógio não... Isso é relógio? É um relógio. É um relógio. Mas ele não era... Eu me lembro daquele... Cucu. Cucu. Sabe? E... Aquele tão... Tão... E esse é o de vocês? Esse era o de nós. Tinha vários, né? Vários sons. Sim, mas vocês tinham um almoço. O que é que vocês tinham? Nós tinha um na sala. Na sala grande lá. Que era separada. A nossa cozinha. E a sala de jantar. Depois tinha os quartos e outra sala. Então era lá dentro. Mas a sala ficava pro lado do dormitório? Não. A sala grande. É. E na cozinha não tinha relógio? Na cozinha não tinha. Na cozinha não tinha. Hã? Como é que você sabia no horário? Por isso que eu te digo. A gente... Eu não sei. A mãe eu acho que naquela época até... Tinha relógio na cozinha. Não tinha me lembrar, né? Uhum. Mas o que eu me lembro mesmo é aquele relógio grande. E do sino. Que eu deixo te acordar... E do sino. E do sino que avisava. Quando era 11h30. Agora pra quem cozinhava eu não sei quem... Como é que fazia o Teb? Tinha até outro jeito. Certo. Certo. Mas... Mas assim ó... Até pra nós... Se acordar de manhã... Eu... As vezes... O pai... Sempre dizia... Quando batia cinco... Cinco vezes... Ele tinha que levantar porque era cinco horas. Meu pai. E o relógio daí? O relógio. O relógio. E não era esse som. Era diferente do outro. Era diferente. Era... Tom... Tom... E aquele... Cucu... Sabe? Era... Esses daí eu me lembro. Tá. Vê se você reconhece o som aqui. Ralando. Ralando. Aipim. Ralando cenoura. Ah... Conta mais. Vocês ralavam aipim, ralavam cenoura? Ah... Fazia aqueles bolinhos de aipim. Que delícia. Até hoje meus filhos gostam. Então me conta como é que são os bolinhos de aipim. Me ensina. Pega o aipim, descasca ele. E? Dá uma boa lavada. Daí tu rala. Vem aqui. Rala. Rala ele. Uma quantia. Não sei. Quanto que tu quiser fazer, né? Aí depois coloca ovo. Uhum. Sal. Um pouquinho de farinha de trigo. Mexe bem aquilo. E depois frita na banha pra te ver. Que delícia. Hum... Com quem tu aprendeu a fazer isso? Hã? Com quem tu aprendeu a fazer? A minha mãe. Te lembra dela fazendo? Aham. A minha mãe. Como é que ela fazia? A minha mãe fazia do mesmo jeito. Eu aprendia assim. Ela ralando, né? Muitas vezes ela voltava, ela desguria a ralar quando ela tava com muita coisa pra fazer. Ela amassava aqueles bolinhos e depois... Na época era só afogar a lenha, né? Uhum. Tinha que tocar a lenha no fogo e fritar os bolinhos. E ela botava farinha também? Ovo ou não? Um pouquinho, sim. Era ovo. Nunca faltou ovo, né? Na colônia. E ela ralava oipinho cru. Sim. Cru. Era só descascado ali, lavado bem. E daí tu ralava. Uhum. Daí era bolinho pequeno ou bolinho grande? Fazia média. Os bolinhos assim. E eles cozinhavam por dentro assim? Sim. Fritava bem direitinho. Tem que fritar bem, né? Depois, ó, nós passávamos a chimia da colônia em cima. Uhum. Que delícia! Bolinho de aipim com chimia da colônia. Que delícia! O bolinho de aipim era salgado e a chimia da colônia era... Sim. E, ó, quando não tinha pão, que às vezes acontecia, né? Porque lá não podia, não tinha pão pra comprar, era só ter em casa. Tinha que fazer em casa e comiam mais que o que tinham feito, né? Sim. E daí a minha mãe fazia bolinho de aipim. Ah, todo mundo feliz. E daí o bolinho de aipim e falou que é lugar do pão, então? Isso, isso. Como café da manhã, como jantar, como janta. Isso mesmo. Muitas vezes. E ralavam a chimia também? Hã? Do ralar, o que mais você falou? E cenoura. Você ralava cenoura? O que mais? O aipim, eu me lembro muito de coco. A minha mãe fazia, comprava aqueles cocos e a fruta, né? E daí descascava e ralava e fazia doce. Que delícia! E ela fazia doce? Só a minha mãe sabia fazer, porque eu não sei fazer. É? Eu já fiz muito doce de coco, mas nunca uma coisa tão boa que a minha mãe fazia. E como é que ela fazia? A gente lembra? Eu me lembro. Ela tirava o... Ela esquentava o coco no formão alenha. No formão alenha. Ela esquentava. E daí depois ela fazia um furo com o prego e tirava aquele leite. Uhum. Leite do coco. Uhum. E botava dentro de uma vasilha. E daí depois ela pegava o coco, botava na panela e pegava aquele leite do coco. E a casca? Ela tirava a casca? Ela tirava a casca, sim. Como é que ela tirava a casca? Tinha que esquentar pra tirar aquela casca. Sim. Tinha que esquentar, daí tirava a casca. Como é que ela tirava a casca? Ai, a casca era muito dura com a faca mesmo. Com a faca? Ela batia muitas vezes, sabe com o que? Com o martelinho. Com o martelinho pra rachar ele. Pra rachar ele. E daí com a faca ela tirava o resto. Era difícil? Mas olha... Eu morro da mãe fazendo isso. Acho que a mãe aprendeu com ela. Aquele coco branquinho, pegava ela lá. Era branquinho. E daí tu sabe o que que dá aquele gosto bom no coco naquela época que dava? Aquele leite do coco. Ela botava junto. Hoje eu compro o coco ralado, pronto. A aguinha do que? Só que não é mais aquele mesmo sabor, sabe? Aquele mesmo gosto. Claro que era muito bom. E ela ralava o coco? Ela fazia o coco ralado com outra coisa? Com aipim, por exemplo? Não. O coco? É. Não, ela fazia só o doce de coco. Com fagu, doce de leite. Oh, coisa boa. Ai, meu Deus do céu. E isso aqui? Era o skerp. O rádio. Procurando a notícia, a música, trocando, estação. Como é que ela se fala mais? Vocês faziam isso? Mais? Muito. Muito. Onde é que ficava o rádio, vocês? Ai, a rádio... Ai, meu Deus, agora isto me pegou. Então, te lembra que ficava o rádio? Não. Como? O rádio... Ah, ficava na cozinha? Não, ficava na sala de jantar. Jantar. Ali, sabe? Era o rádio colocado bem no alto, lá. As crianças não mexiam, né? As crianças não mexiam. Não mexiam. Era colocado bem no alto. Tu que era mais nova, tu não podia mexer no rádio. Só que daí eu botava uma cadeira aí, ó. Arteira, né? Olha, era uma festa. Mas ligava em sábado de tarde. Em sábado de tarde, a gente não ia pra roça. Em sábado era o dia de ficar em casa. Fazer a limpeza da casa, do pátio. Tudo, sabe? Do paiol, das... tudo. Fazer limpeza. E aí era o rádio ligado nas bandinhas. Nossa! Que bandinha aqui? Que bandinha que era? Era música alemã? Era música alemã. Era um conjunto. Eu até me lembro do conjunto. Era Casa Sion. O nome do conjunto? O nome do conjunto. Olha, mas tocavam assim... Eles tocavam uma hora. Era quatro horas da tarde, em sábados. Eu só não me lembro da exceção. Aí, se eu me lembro. Às quatro horas da tarde, nós não perdíamos. Aí, nós ligávamos o rádio. Até dançávamos dançávamos. Nós quem? A turma toda franqueira. Nós quem? Nós quem? Nós quem? Nós quem? Eu, as minhas irmãs, a mãe. Eu mostrava porque eu era a menorzinha da casa. Aí, eu mostrava para os outros. Eu ficava cuidando no baile como os outros dançavam. E depois eu imitava eles. Todo mundo ria. Todo mundo ria. Chorava de tanto rir. Eu era muito danada. E quando cozinhava o rádio tocava também, não? Tocava. Vocês estavam lá no rádio tocando e cozinhavam? Sim, sim. A gente... Claro que durante a semana era meio difícil. Mas na hora do meio dia, a gente escutava. O pai gostava muito das oito horas da noite. Era notícia. Tinha que escutar notícia. Não tinha televisão. A família toda escutava notícia. Aham. Todo mundo escutava notícia. E depois... Aí o pai ia dormir. E o rádio da trilha ou era elétrico? Era elétrico. Era elétrico. Era na luz. Eu sei que o pai ia dormir e nós ficávamos na cozinha. Lavando louça. Aí nós ligávamos o rádio. Senão não podia ligar muito alto porque o pai cabra... Tem praxia. Senão nós apanhávamos aí. É. É. Vai chamar atenção. A luz era severa. E quando sim? Meio dia, ele ia deitar. Adeus. Me livre se não fazia barulho. Vou te botar alto som. Uhum. Uhum. Era martelo? Pegando? Pegando? Se fosse na cozinha seria? Batendo bife? Bife não. Bife não. Pedace de carne. Bife não. Pedace de carne. Bife não. Bate um pedace de carne porque era tudo? Por quê? É. Porque era a picar mais macia, né? Aham. E te lembra? É parecido ou não? É parecido. É. Eu acho. Tem que ser um tomate. Tem que ser um tomate. Tem que ser um tomate, né? É. Uma tárpa de carne. É. Uma tárpa de carne. E sabe o que tinha de bom naquela época? Luciano nem te conta o chá. Como era bom. Por que era tão bom? Aham. Meu Deus do céu. Ai. A gente comia aquele aipim bem cozido. Aquele feijão novinho, sabe? O que se cozinhava muito bem, desmanchava, virava um creme. E o charque. Vocês faziam o charque mesmo? Nós fazíamos o charque. O pai nós matava uma novilha, um porco, né? Aí nós fazíamos o charque e daí isso era o meu serviço quando eu era criança. Tinha uma casinha separada que era só para o charque. Daí eu tinha que cuidar. Não, tinha frise, né? Não tinha frise na época, tinha que secar a carne. E para os bichos não chegarem, para as moscas não chegarem perto, tinha que ter sempre fumaça. Para der fumaça. Fala, sempre fumaça. E eu me lembro que eu pegava, fazia um fogo assim, um foguinho. Daí depois, quando estava bem aceso o fogo, eu pegava a folha de louro e colocava em cima do fogo. Porque daí só dava a fumaça, aquele cheirinho, ficava na carne, sabe? Hum, cheirinho bom. Meu Deus, é como os antigos sabiam trabalhar. E tinha paciência, né? E tinha. Tinha paciência. Porque hoje tudo é tão sem paciência. Por isso que as coisas não são as boas. Então, o pessoal ia trabalhar, todo mundo na roça, por perto, né? Daí eles me deixavam em casa, ó. Não podia faltar fumaça. Eles ficavam cuidando de longe. Se tinha fumaça, eles não tinham. Tinha que fazer fumaça. E era uma casinha bem fechadinha. Fumaça, por conta do tempo, sempre, sempre tinha que ter 24 horas, 36 horas, 34 dias. É, não, durante o dia, né? Sempre, sempre tinha que fazer fumaça. Falei fumacinha. Fazer a fumaça, daí os bichos não chegavam, as moscas, né? E o chá que tu botava, você salgava ele, fazendo tudo? Salgava. Nós salgava ele bem salgado, daí depois a gente pendurava ele. Hum, hum. E o pai fazia assim, ó, era até bem engraçado. O pai fazia um furo na carne, ele pegava folha de milho seca e fazia assim, ó, colocava no meio daquela carne, abarrava em cima e botava dentro de um... Ficava no ar livre. É, ficava no ar livre. O sal, né? E pegava um cabo de vassoura. Sim, pendurava tudo no cabo de vassoura, ficava tudo. Pendurava tudo no cabo de vassoura, assim. Eu só me cabia de roupa. Isso, mas era com palha de milho. Eu me lembro disso muito bem. A gente sabia aproveitar as coisas, né? Sim. Meu Deus do céu. Me isolava também. Não, aproveitava tudo, né? Aproveitava tudo, 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 tudo. Olha, eu tenho muita saudade daquelas épocas. Isso são as épocas que não volvo mais. Não, infelizmente não. Infelizmente. Deixa eu te botar outro som pra ver se eu te lembro desse som aqui. Eu não sou bem... Preço por que tem som, uma vez, tu reconhece. Plantando o milho. É na cozinha. É na cozinha. Vou tocar de novo. Tá. Deixa só o som entrar. Deixa ele... E isso eu sei que eu fiz bastante. Massa caseira. Fazer massa. Vai cabirar massa. Tu fazia? Eu fazia. Até hoje eu faço. Muito. Tá reconhecendo o som? Como é que tu fazia isso? Isso era com rolo de massa. E o que é que tu fazia? Na cozinha? Na cozinha, em cima da mesa. Sim, em cima da mesa. Oi? Sim, em cima da mesa. Em cima da mesa. Na cozinha da mesa de madeira. Fazia bolachas. Na mesa de madeira. Era bolachas. Massa caseira. Peca virada. E como é que fazia as massas? As massas? Era feito só com ovo. Ovo. E um pouquinho de azeite a gente colocava. E depois colocava a farinha. Que massa caseira não fazia ali. Foi a mais boa. Hoje em dia eles só botam corante não. Mas ovo. Era ovo de colônia, né? Era ovo de colônia. Mas hoje em dia, eles pegam um corante, um ovo e corante e água. A gente sabe que é assim, né? E naquela época não. Naquela época era só ovo que a gente pegava. Pegávamos 4, 5 ovos. Botava um pouquinho de azeite e daí endurecia com a farinha. Espichava bem, deixava secar, cortava e depois voltava a ferver. E massa. E vocês comiam muita massa? Muita. Nós comíamos. A massa geralmente nós comíamos em domingo. Era feita massa em casa. E quem fazia era tu? É. Eu depois eu tinha que fazer. Enquanto que a mãe estava viva, era ela que fazia. Depois quando a mãe não estava mais, era eu que tinha que fazer. E porque durante a semana a gente cozinhava mais aipim, batata doce, sabe? Essas coisas. E em domingo era mais a batata inglesa e a massa. Era muito bom, era muito gostoso os almoços de domingo. E a cueca virada tu fazia também com esse? Com esse rola de massa, sim. A cueca virada, sim. A cueca virada é feita com ovos também. E ovos, leite, açúcar, pouquinho de fermento, monopólio, né? E daí tu enderece com farinha. Só que ela tem um ponto. A cueca virada tem que saber amassar ela. Pra ela ficar bem gostosa. E depois de amassada aí? Depois de amassada tu espicha ela, corta ela, vira ela. E só virar do jeito que... Não sei como é que se diz. A gente corta ela. Sim, bota ela por dentro e vira ela. Isso, bota ela por dentro e vira ela. Depois tu frita ela. Depois passa no açúcar com canela. E depois, ó, chumar. Coisa boa. Então vamos ver se você reconhece esse som aqui. Alguns sons são mais difíceis que outros. Vamos cozinhar. O que é? Ou esse aqui que tem muito a mesma coisa, tá diferente. Pera aí. Que fez um gesto pro outro. Parecia esse aqui. O gesto parecia que era o que tu fez. Olá? Não. É? Olá? Não. Parecia. Veio pra mim esse som agora aqui. Vamos ver. Vamos ver. Na cozinha. Tá. Teve um leão. Esse aqui. Vamos ver. O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser, a carne é fritura, tem uma coisa que eu te lembro, fritura, o que vocês fritaram em casa? Como eu disse, cueca virada é uma, né? E bolinho, muito bolinho, carne, rapaz, tem um sonho diferente, tem um sonho diferente? É, mas é um pão de... É o que é frito? É o que é frito? Ou algo, algo, ou coisa que você tinha, eu vi só que você tinha fritando alguma coisa. Ou bolinha, frito, carne, alguma coisa frita. Alguma coisa frita? Isso, uma fritura. E vocês fritavam o que vocês fritavam? Qual é o... vocês fritavam aonde? Na banha, né? Aham, nós fritavam aipim também. Mas tudo na banha ou fritavam no... É na banha. Tá, e a banha faz esse barulho também? Faz, faz. É? Faz. E tem diferença entre o barulho da banha e do óleo ou não? Eu acho que não muito. Não muito, né? Dá. Tá, e esse aqui? Cortando. Cortando. Uhum. E esse aqui? Chegou alguém aí? Ah, chegou sim. Oi? Eu vou terminar já, tudo, já tá no fim Ah, já tá no fim Tá, deixa eu pôr esse aqui Aqui, ó Batendo, óbvio Samba e ovo, bater Antigamente era tudo assim, né? Não tinha batedeira Quanto, como é que era? Então fala mais É, era Era tudo à mão, ó A gente batia Isso aí parece que é até uma gelada de ovo Uma clara de ovo O que você fazia com isso? Doce, sobremesa Cobertura, eu fazia bolachinha pintada Tinha que fazer aquilo Bolachinha pintada? É, aquelas bolachas caseiras E daí a gente pintava, botava aquelas bolinhas por cima Bolachas de Natal Ah, bolachinhas de Natal Olá, tudo bom, né, gente? Só um pouquinho, deixa eu Eu quero cumprimentar ela aqui, tá bom? Tudo bem, tudo? E você? Oi, tudo bom? Isso aqui é a sobrinha Sobrinha? Prazer Prazer Ó, sente Puxa o cabelo, sente Vamos lá, caminhar Claro, ela só vem em casa, sim Não, terminou